No vídeo de hoje eu virei o aranha de ferro aqui no Minecraft, mas algo muito ruim aconteceu Então assiste o vídeo até o final e descubra Tá, eu quero saber o porquê vocês dois me chamaram pra vir aqui hoje, tipo, sim do nada, do nada O que vocês querem comigo? A gente tem um presente muito legal pra você E sabendo que você é meio que uma versão do Homem-Aranha e você ama muito ele, cara Dá uma olhadinha nesse bolzinho aqui Tá, deixa eu ver Nossa, cara, é o aranha de ferro Tá, cadê o meu aranha de ferro? Calma aí, você não vai ficar muito animado agora não, cara E primeiro, você tem os desafios Desafios? Pera aí, deixa eu falar essa parte, mano Fala aí, fala então, cara Ô, Crazy Oi Vou ler o seguinte, pra você conseguir esses itens, a vida não é um borango, tá ligado? Aham Véi, pra você conseguir o Homem-Aranha que você quer tanto, você precisa cumprir uns desafios meu e do pânico Tá, um de cada vez, é isso? É, e mano, pra você fazer esses desafios, você vai ter que estar bem preparado Beleza, então Quando você estiver pronto, você vem até nós, beleza? Tá bom, fechou Bom, vamos lá que eu vou fazer esses desafios o mais rápido possível Nossa, eu não sabia que ficava por aqui Cara Oxi Ué, o quê? Você ainda tá aqui, cara? Vagabundando aqui ainda Não, me para aqui do nada Bom, você falou que eu tinha que fazer desafios, eu vou fazer desafios, ó Que isso, ó, cara O quê? Você tá se animando demais Por quê? Você não vai cumprir os desafios com esse super bem aí Oxi, como assim? Pode voltar com o Homem-Aranha lá, ó Ah, eu tenho que fazer então os desafios com o Homem-Aranha? É, é isso mesmo, cara Tá bom, então Bom, vou lá colocar minha armadura do Homem-Aranha Beleza, tchau, já tá demorando muito Nossa, mas que cara folgado Mas vamos lá que eu vou colocar minha armadura do Homem-Aranha então Bom, se é o Homem-Aranha que eles querem É o Homem-Aranha que eles vão ter Agora que eu já tô com a armadura do Homem-Aranha Eu acho que eu já tô pronto pra passar pelo primeiro desafio Mas eu vou tentar ir no desafio do Rhinos primeiro Até porque o Puck tá meio folgado Eu acho que eu já tô vendo o Rhinos ali na frente Tá, eu já tô vendo o Rhinos ali Eu vou tentar chegar nele aí Nossa, meu Deus, que teia mais doida Opa, Rhinos, vim cumprir esse desafio E aí, como vai ser? E aí, Crazy Então você quer cumprir meu desafio primeiro? É Mano, o bagulho é o seguinte Você quer muito ser o Homem-Aranha, né? Quero E mano, pra você ser um bom Homem-Aranha Você precisa ter uma boa mira Eu tenho E mano, você vai ter que fazer o tiro ao alvo naquele negócio Ali... Nossa Então, toma aqui já Tá, o meu desafio é lá em cima? É lá em cima Tá, vamos lá então Tá, já vou jogar minha teia e vamos lá pra cima então Tá, finalmente cheguei aqui Oxe O que ele tá fazendo aqui? Ah, e aí, Crazy Veio pro desafio já? É Explica aí então, Rhinos, pra ele, rapidão Tá bom, Crazy O bagulho vai ser o seguinte Tá vendo essas cores? Sim Ó, o vermelho é o seu O azul é o meu E o cinza é o do Pug Certo E como vai funcionar? Ah, quem acertar todos os botões E acender todas as luzes vai ganhar Literalmente isso Tá, quando você falar, eu começo Então vai 3, 2, 1 Boa 2 Nossa, galera, tá difícil Nossa, tá muito, velho Tá difícil Eu acho que eu não sou um Homem-Aranha tão perfeito assim não Beleza Tá, consegui, 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 consegui Acho que o que é? Todo mundo acertou? Tá Eu acertei também Ó, não, olha aqui, apagado Oh, mas a minha flecha caiu Não, não, não Mas eu fui primeiro, cara Ah, tá bom Vou te dar um boi nessa É, eu tava aceso Nossa, cara Você me desafiou, hein? Você nem conseguiu cumprir Mano, só faltou um, velho O que você tá falando? Tá, boa Mas e aí, vamos pro segundo desafio? Vamos, cara Agora eu tenho até que me preparar ali, ó Beleza Agora que a gente já tá aqui Qual é o próximo desafio? Cara, pera aí, eu só vou ali na torre dos jovens titãs e já volto Espera um tempinho aí Então tá, né? Cara, esquisito Olha ele vindo aí Nossa, cara Bom Eu sou a velocidade Por que você tá com flecha? Cara, você já até imagina, né? Qual é o segundo desafio? Qual? Bom, vai ser bem simples, cara Vem aqui pra trás dessa escada Tô aqui Fica ali A gente vai ter que apostar uma corrida até a torre dos jovens titãs ali, cara E aí? Será que você aguenta? Uma corrida? Eu contra vocês dois? Não, só contra mim Tá, só contra você? Ou lá, não sei correr nos queira perder também Ah, mano, eu quero participar, vai Mano, é sério Cês tão falando Pra um Homem-Aranha postar uma corrida com o Superman e o Flash? Exatamente, cara Cê tá achando Como o Rinos falou, não vai ser morango Tá bom, quando você falar 3, 2, 1 Valeiro! Nossa Tá, eu acho que eu já perdi, cara Não, não, não Eu ganhei Quê? Eu ganhei? Como assim? Eu soltei teia? Eu ganhei? Cara Meu Deus, eu não tô conseguindo nem subir de tanta velocidade O cara não sabe controlar a velocidade dele Mas enfim, volta aqui, volta aqui Tá, eu tô aqui E aí? Cara, na verdade tem só mais um desafio Agora você tem o desafio de nós dois juntos Ué, qual é esse desafio? Vamos ali decidir Rapidinho Nossa, esse cara é muito esquisito E aí, vocês já conversaram? O que vocês decidiram? Bom, é, decidimos rapidinho Cara, tem uma prisão ali O Venom tá preso Mas ele tá fazendo uma algazarra, cara O Venom? É, exatamente Cê tem que ir lá tentar derrotar ele Se você não conseguir também A gente pensa no que faz Mas você tem que tentar derrotar ele lá Tá, então simplesmente o meu desafio É derrotar o Venom Sim, exatamente, cara Nossa, vocês são malucos Mas bom, eu sou um herói e eu não vou arregar Então bora lá Bom, eles falaram de prisão E eu já tô vendo o nick do Venom Ali na frente Bom, não vamos perder tempo e vamos lá Tá, aqui na prisão tem várias pessoas Mas é você, Venom Meu Deus, eu puxei ele pra mim Nossa, tá Ele conseguiu escapar Venha, Venom Eu tenho que derrotar você Venha, amigo Nossa senhora, ele tá puxando os bichos aqui Muito doido, mano Calma Tá, tem que tomar cuidado Que o Venom também é poderoso, né, amigo? Eu não posso esquecer Que eu tô batalhando contra o Venom Tá, eu vou escolher um que congela Beleza, Venom Fique aí E toma É, ele não foi congelado Tá, mas ele tá tomando muito dano Toma Congelei Tá, congelei Agora bata Nossa senhora O tamanho da batida dele Pula Ai, vai, Venom Tá Calma, calma Tô quase derrotando Tô quase derrotando Sai, Venom Sai, sai, sai Beleza, derrotei o bicho Venom Toma Tá, tá congelado Tá congelado, tá congelado Tá congelado Boa Derrotei o Venom, cara Eu assumo que foi um pouco fácil derrotar o Venom Meu Deus O que você tá fazendo aqui, cara? Caraca, né Que você foi bom mesmo, hein Derrotou o Venom Você tá falando com o Homem-Aranha, cara Óbvio que foi bem Bom, cara Eu sei que você foi muito guerreiro Essa armadura agora é minha? É sua, toda sua, cara Você foi muito merecedor Parabéns Deixa eu colocar ela Nossa, olha isso Se liga Calma Ai, eu não tenho os poderes Será que você aguenta? Ah, óbvio que eu aguento, né, cara Toma Caraca, que da hora Eu só tenho que liberar os ataques Ela voa? Não, não voa ainda Eu não tenho nenhum ataque Bom, vou liberar os ataques agora Eu pego meu celular E com o meu celular Eu libero todos os ataques Boa Agora eu posso testar os poderes do Aranha Nossa, que da hora, cara Tá, eu tô muito ansioso Pra testar os poderes do Aranha de Ferro Olha isso, mano É muito lindo Tá, eu gostei de fazer isso Bom, o R é a teia normal Que toda aranha solta Só que esse daqui dá pra mesclar com voo Nossa, isso é muito irado O F também é uma teia O C Uuuuh O C puxa as garras, cara E olha como ele bate Que da hora O G é pra eu escolher o que eu posso atirar O X dá um chute Tá, eu achei bem massa esse chute O H dá outro chute E esse Y é Instantane Mode Não sei o que acontece Ah, olha isso O que ele faz Uuuuh, cara Dá dano? Dá, dá Eu tô conseguindo Dá bastante Dá bastante Ele ficou com três gemidas Você sabia que eu consegui ver sua vida? É, cara É igual o Homem de Ferro Você consegue ver tudo assim Sim, é bem parecido com o Homem de Ferro Eu só queria ver se dava pra tirar a máscara Que nem o Homem de Ferro Mas eu acho que não dá, não É, realmente não dá pra tirar a máscara Vai ser muito massa tirar a máscara Cara, mas eu gostei aqui do Aranha de Ferro, mano Achei muito massa, véi É, eu tô vendo que você tá se divertindo aí com ele, cara Ô, eu achei insano Mano, eu achei da hora que você consegue combinar O voo do Aranha de Ferro Mano, com a teia do Homem de Ferro Isso é muito massa, cara Eu acho que a armadura do Homem de Ferro Que é a Aranha de Ferro Foi a minha favorita, cara Nossa, ela é muito insana Cara, muito massa, véi O ruim é que notou aqui o meu inventário Mas eu gostei Oxe, o que você tá usando? Calma aí, deixa eu ver direito Cara Tá, você tem isso desde quando? Tenho, faz tempo já Você acha que pra fazer essa daí foi fácil? Eu já embalei nessas aqui também, cara É sério? É, exatamente Bom, vamos fazer uma competição valendo ela, então? Ah, pode ser, cara Você aceita mesmo? Eu aceito, né Eu quero testar essa daqui também Ela tá com cheirinho de carro novo Tá vendo? Vou voltar Tá Quando você falar já 3, 2, 1 Beleza, tá congelado E agora? Ai, vai, como eu consegui? Nossa, não sei Beleza, eu vou ter que usar o meu modo aqui muito embaçado E usar os ataques Tá, saiu o meu modo Beleza, voltou Mano Eu tô paralisado, cara Porque você me congelou Você vai voltar Nossa, eu errei o congelamento Calma Quando eu voltar o congelamento Mano, ou minha bateria vai acabar ou a sua Uma das duas vai acabar a primeira Congelei A minha tá em 98% Tá vendo? Ai, cuidado com os zumbis Beleza C Ai, é que eu não tô conseguindo ativar o instantâneo Ai, ai, ativei Já era Caraca Já era Toma, 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 toma Mano, eu tô batendo muito, cara Eu tô batendo muito Caraca, você aguenta os tapas Tá, tá Não tem como Não tem como É a mesma força É melhor a gente parar Senão só vai gastar na sua armadura, cara É melhor a gente parar É Tá, mas eu gostei, velho Dessa armadura aqui, cara Bom, eu tenho a do filme E você tem a da HQ É, isso mesmo, cara Uma mais bonita que a outra Ah, você tirou a sua armadura? Tirei o capacete, né? Cadê? Tira de novo, velho Tirei Ai, ai, ai Ai, que cara esperto Que cara pilota Ganhei, ganhei Eu ganhei Ele vai ter que voltar aqui com a armadura Ele vai ter que voltar com a armadura Não, na real, vou até a casa dele, cara Eu ganhei isso daqui Opa, amigo Cadê minha armadura? Ah, cara Não, eu ganhei Bom, você ganhou Mas a gente não falou que tava valendo a armadura Ah, tá bom, tá Você tem um ponto Então você deixa só um pouquinho comigo, então Cara Só um pouquinho Só um pouquinho eu deixo Valeu, amigo Obrigado pelo aranha de ferro Eu devolvo já o seu, tá bom? Bom, tamo junto, cara Você foi merecedor Pode ficar pra você? Posso mesmo? Pode, pode Caraca Bom, agora eu realmente sou o aranha de ferro Aqui no Minecraft Draft you